Nossa, só não chega, são perto da confusão, bafo de nossa A energia hoje é só, cara pra sair, Marquinhos não, cara pra sair Agora eu vou te caçar Para, mano, o seu rap não é forte Tu que vai ter um encontro e ele vai ser com uma morte É isso mesmo, e vocês vão para o...